Eu acho que se a gente quer cumprir o nosso dever como cidadão, tem que fazer o que é certo, não o que é errado. Quer dizer, se nós viermos para esse mundo, não foi para fazer a coisa errada. Foi para fazer coisas boas, criar um futuro bom para mostrar para o mundo. Não foi para isso que Deus criou a gente? A CIDADE NO BRASIL